Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry, e nesse vídeo te ensinarei a nunca esquecer de 5 coisas que as pessoas já fizeram com você, já que essas ações demonstram muito sobre o caráter das pessoas que as exercem. Por isso, para que você nunca esqueça sobre quem é quem, e para que você não caia mais na mesma armadilha, ou em uma péssima situação, quer aprender agora quais são essas 5 coisas? Então vamos ao que interessa! Não respeitar o seu espaço, dificilmente desfrutaremos da liberdade em nossas vidas. E é por isso mesmo que nosso espaço é sagrado, pois é a única oportunidade que temos de aproveitar um pouco de paz e liberdade temporária. Nosso espaço é a nossa privacidade, é a intimidade que você tem consigo mesmo para refletir, trabalhar e produzir. Por isso, se um dia alguém te perturbar e não respeitar esse seu momento de paz e produtividade, ok, às vezes foi sem querer. Mas se essa pessoa insistir nessa perturbação, nesse ato de se intrometer nesse seu espaço, você pode ter certeza. Esse indivíduo quer te atrapalhar e pior, até te distrair, já que ao invés de você focar nas suas ideias e ações, terá que lidar com essa pessoa que se intrometeu onde não devia. Então nunca se esqueça desse tipo de atitude, porque claramente é uma ação de um inimigo e não de um aliado. Inventar histórias sobre você. Nesse caso, há duas situações. Ou a pessoa diz ser a sua amiga, mas quando está com você e mais pessoas fica fazendo brincadeirinhas, contando mentiras sobre você como forma de piada, ou uma atitude até pior, alguém que você, sendo amigo ou não, conta para os outros informações falsas sobre a sua vida. De qualquer maneira, as duas formas têm um único objetivo, te menosprezar. Tornar você inferior perante essa pessoa. No caso das brincadeiras, a pessoa conta aquilo para fazer com que os outros deem risada de você. E para que ela se destaque perante você, que agora será motivo de piada, percebe? Sabendo disso, quando alguém agir dessa forma e tentar manchar a sua reputação, não se esqueça. Porque se em outro momento boatos surgirem sobre a sua vida, você já saberá qual é o principal suspeito de inventar esses boatos. E outra, obviamente, cortará ou nunca mais terá relações com essa pessoa. Te usar para benefício próprio. Sabe aquele indivíduo que já chega pagando de amigo, te elogia, te bajula, mas quando você vê, está efetuando tarefas a mando dele? Ah, me ajuda a entender isso. Me ajuda nesse trabalho aqui. Ah, pode me fazer esse favor? E esses favores vão se tornando ordens sutis, a ponto de você cada vez mais ser usado por essa pessoa. Com isso, você perde tempo, energia e, às vezes, até dinheiro só para cumprir essas obrigações que nem são as suas obrigações. Tudo se baseia em você ser usado sem que você perceba. Logo, quando perceber essa armadilha, nunca se esqueça da pessoa que te explorou. Mesmo que ela, mais para frente, chegue de novo querendo ser sua amiga. Porque se ela se aproveitou de você antes, fará o mesmo depois. Te tratar de outra maneira do nada. Você já se deparou com uma situação onde a pessoa do nada passou a te tratar de uma forma diferente? Só porque estava com outras pessoas em volta, ou, às vezes, até sem motivo, ela te tratou mal, ou até te desprezou? Já conheceu indivíduos assim que te respeitavam, te tratavam bem, mas de um dia para o outro, ou de um momento para o outro, começaram a agir de maneira ríspida, grosseira ou desrespeitosa? Pois bem, pessoas assim não são confiáveis, porque a partir do instante que ela muda tão rápido de comportamento em relação a você, não dá para você saber como ela se comportará daqui para frente. Então, não se esqueça quando isso acontecer, para que assim mesmo que depois a pessoa volte a te tratar bem, você não confie nela novamente. Te julgar em relação a algo que você contou para a pessoa. Se você, depois de um bom tempo, passou a confiar profundamente em alguém, a ponto de relatar um acontecimento do seu passado, isso significa que a pessoa realmente, durante esse período, te demonstrou sinais de confiança. No entanto, se depois desse relato, a pessoa passou a te julgar, ignorando a compreensão do momento só para apontar o dedo na sua cara, isso demonstra que, no fundo, ela nunca foi digna da sua confiança. Sendo assim, quando você, ao contar algo sobre a sua vida para uma pessoa que confia, perceber que a pessoa passou a te julgar depois disso, se afaste imediatamente e perca a confiança. E jamais se esqueça que, quando você mostrou a ela uma parte da sua essência, ela, ao invés de respeitar e compreender, apontou o dedo na sua cara. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.